Salve, salve galerinha do YouTube, tudo belezinha com vocês? Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar um novo apoiador do canal, o Cambly! Galera, o Cambly é uma plataforma que disponibiliza para você fazer cursos de inglês online, onde você vai fazer o curso com professores nativos da língua inglesa. Cara, eu super recomendo o Cambly, afinal de contas nós estamos sempre jogando jogos que são em línguas estrangeiras, principalmente o inglês, e eu estava cansado de ficar jogando jogos sem entender nada, tendo que usar diversos tradutores para conseguir evoluir em alguma fase. Então é o seguinte, cara, faça o curso do Cambly como eu estou fazendo, tá? Quem for inscrito no canal e usar o código SAMUGASAVAL com letra maiúscula tudo junto, vai ganhar um super descontarço da Cambly, beleza? BITARICO Letra av怎麼辦 PAS O gráfico é bom pro cara do jogo, velho. É, né? Ô, meus inscritos me tiraram várias dúvidas no comentário dos meus vídeos, tá ligado? Ó, agora eu não consigo fugir mais, ó, pessoal. Acho que não, vamos ver. Mano, eu vou morrer pro Cibote. Eu matei ele na espada, mano. Vem cá, Fih. Entrei, vai. Tem o cara lá, ó. Acho que é bot. Como que é recruta o bot? De mira nele, ele aparece? Tem que aparecer um mamãozinho, sabe? Ah, ele tá segurando, ele tá segurando na minha frente. E droga, aqui não pode matar ninguém, ó, não pode dar nem espadado, não pode fazer nada. tentar salvar o bot. Ah, não, mano, vai ser o segundo bot que eu vou perder. Volta aqui, bot. Hold on, hold on, hold on. Ah, eu preciso só de mais um. Tem uma coisa ali, ó. Ah, queira diversão. Ah, eu vou pegar o... Ah, eu vou pegar o... Então, ó. Já achei mais um. Era assim que você falou, né? Acho que esse aqui é o último que eu pegar já era. Ali, galera, ó, começou a vir os botes... Caralho, vinha uma horda de botes zumbis, ó. Se liga nisso. Eu coloquei uma transmissão aqui. Ah, essa é a transmissão, vai vir um resgate. Isso, isso, vai vir um resgate. Agora eles me derrubaram, ó. Tem como eu reviver. Mas eu não vou reviver. Eu vou ficar aqui até virar um... Um zumbi. Tá, eu ganhei um drop aqui, só que não veio... Não veio arma, cara. Ah, não. Tu tá até agora sem arma? Sim, eu peguei só uma aqui. Não, 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 não. No modo rádio, encerra esse vídeo aí sem arma mesmo, mano. Maluco. E ainda bota no título. Ganhei sem arma, no facão. Mano, tem um peludo aqui, velho. Vou matar o peludo. Matei o peludo. Matei o peludo. Olha lá, pessoal, tá vendo o símbolo da casinha, ó. Se eu chegar até lá, eu consigo me levantar, entendeu? Mas eu não quero. Eu não consigo finalizar esse cara, velho. É bom sempre vocês guardar os locais que tem as casinhas pra depois não ficarem procurando aí efeito louco, tá ligado? Pronto, me transformei em zumbi. Agora é o seguinte, ó. Ali naquele botãozinho ali que tá do cara correndo, ó. Se você apertar e segurar, ó, você vai saber onde é que tá cada inimigo, ó. Pessoal que tá no canal do Waze, vem no meu canal pra entender isso que eu tô falando aqui. É, passa lá. Passa lá que ele fez mais... Eu acho que você fez uns dois, três vídeos desse jogo, né? Fiz vídeo, live, um monte de coisa. Esse aqui é o boss, ó, pessoal. Tá vendo no mapa ali, ó? Mano, eu não consigo finalizar eles pra pegar a arma deles. Quem? Tu não consegue finalizar? Sei lá, acho que é um boss que eu matei aqui. Ó, e o primeiro cara que foi infectado, ele se transforma no boss. No caso, o boss é o líder de todos os zumbis, tá ligado? Vou lá mostrar ele pra vocês. Deixa eu aplicar aqui. Tá, tá ligado. Tá aqui, ó. Não, não tá aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é pra ser um player. Diz que tem como matar o boss, ó. Eu não sei. Não, não tem. Guerreiro, hein? Consegui sair, sim. Quer morrer. Entendi nada, mas tá bom. Comecei aí, rapaziada. Deixa o like aí, se você gostou do vídeo. Passa no canal do Sambuca lá. Ah, pra continuar assistindo o vídeo aqui que não acabou ainda, passa aqui no canal. É, passa lá no canal dele. Já deixa aqui o like, né? Pra fortalecer, lógico. Mano, esse jogo é muito top, cara. É, né? Só tem que aprender bastante coisa. Tem um monte de coisa pra aprender no jogo. Eu vou lá no helicóptero. Galera, é o seguinte, ó. Tu vai ter que, depois que encerrar aqui, ó. Vai ter que matar todos os bot player que ainda estão na partida. Tá? Se caso tiver saído todos os player da partida, entendeu? Ficar só bot. Você vai encontrar os bot nessas casinhas, entendeu? Ou então, você vai encontrar os bot assim, ó. Fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Ó. Tá? Ó os player também. E nos cantinhos do mapa eles ficam lá bugados, tá ligado? Então vai nos cantinhos do mapa que vocês acham os bot player que ainda são humanos. Tá ligado? A hora que você matar todos, você ganha, entendeu? Como zumbi. Então tá, galerinha. O vídeo de hoje era só esse, tá? Eu espero que vocês fiquem com Deus. E até mais. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL